Bem-vindos ao Faz-me-Rir, um sorteiozinho que a gente fez aqui para o pessoal aqui da comunidade. O vencedor do vídeo que mais me fizer rir vai ganhar 100€, ok? Eu vou ver os vídeos todos e depois no final vou dizer o vídeo vencedor é desta pessoa. Essa pessoa entra em contato comigo por sussurro, manda-me uma mensagem, dizia, não recrime, eu fui o vencedor e tal, não sei o quê, porque eu não sei se os nicks são os mesmos que vocês têm na Twitch e nós fazemos o pagamento por Mbway. Está combinado? Estamos listos? Estamos preparados? Estamos ready? Vamos lá, faça-me rir. No, they got, they got the... Que estupidez, bro. Estupidez. Estou aqui no chill. Este bate-boeco, puto. E a nada estou pederada. Estou pederada. Estás pederada, estás, avó. Mas, tipo, estás fora dela mesmo. Estás pedindo. 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 Não dói. In the wheel. Oh, 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 oh. ychos Are you going to want to go? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Qualquer dia vai fazer isso, o carro vai-lhe dar uma mordida. É não worth it. Não. 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 É não. Que anda cuspida é lá, bro, eita? Que anda cuspida é lá, bro? Boas, Rita. Vou contar uma andota. Uma vez a organizar um concurso... Uma vez a organizar um concurso de bolas de ping-pong a ver quem conseguia reunir mais bolas de ping-pong. Então os países todos reuniram-se, pá, cada país com a sua ideia para ver quem ganhava. No dia, lá está o palco montado, milhares de pessoas a assistir, não sei quê. E aí vem os ingleses, um comboio ao fundo. O comboio chega lá à cena, começam a descargar, pão, pão, e bolas de ping-pong, e bolas de ping-pong, e bolas de ping-pong. Fazem a contagem, dez mil bolas de ping-pong, já tudo em festa. Tudo louco, não é? De repente, hoje, assim, ao fundo... Um cargueiro gigantesco da marinha francesa. O cargueiro chega e começam a despejar as bolas. Dez mil, vinte mil, trinta mil, cinquenta mil bolas de ping-pong. Todo o pessoal lá... E os franceses já ganharam, os franceses já ganharam. Hoje, no mar, a chegar um porta-aviões americano. Bum! Por ali a fora, os americanos já todos loucos, com as bandeiras, todos patriotas. Agora é que calhamos, não sei quê, não sei quê. Chega, começam a descargar. Bumba, 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 bumba. Cem mil bolas de ping-pong. Já toda a gente louca, cem mil bolas de ping-pong. Começam a ver... Começam a ver, não chega mais ninguém para o concurso. Estão quase a fechar o concurso. Veio um português, onde sacia a voz de um português ao fundo... Com duas bolas debaixo do braço, mano. Duas bolas, assim, toda arranhada, todo fudido. Assim, com o cabelo todo despenteado, todo louco, já. Chega lá. Chega ao palco, mano. Buf! Buf! Ganhei, caralho! Ganhei! Diz o apresentador. Opa, o senhor ganha o quê? Isto é o concurso de bolas de ping-pong. Ganha o quê? Diz ele, ping-pong! Ai, eu pensei que era as bolas do ping-pong. Caralho! Um abraço. Começam a ver... Começam a ver no che... Está bem, está bem, está bem. Está bem, está bem. Gostei da... Gostei da Brau, gostei da Brau. Estás a fumar o quê, Pedro? Como é? Dudu, olha o gajo, caralho. Mas é o caralho. Estão mais gente, caralho. Foda-se! Ai! Cantei safadão, caralho! Ai, é o brau. Cantei safadão! Cantei safadão, bro! Que levou uma grande abejar, tá vendo? 18. Obrigado! Agora, quarto, esquerdo. Ora bem, entrámos no prédio, isto há coincidências, não é? Ah! Isto não é verdade, bro. Está o dedo a apontar. Ai, o cara. Bro, estes gajos perdem a posição. Entrámos no prédio. Quem é que vem a sair? O filho do senhor que vai ser contemplado. Portanto, já arranjei aqui o melhor... Ai, p***. Esquece. Vou tirar isto antes que me baram o canal, ô caralho. Não é que eu sou que eu sou contra alguma coisa. Esquece, bro. Vou dedicar a minha atenção à minha avó, que sou agora, que infelizmente não está entre nós. Portanto... What the fuck? Vou dedicar a minha atenção à minha avó, que sou agora, que infelizmente não está entre nós. Portanto... O que é que mandou isto, bro? Está fora dela mesmo. Gonçalo, estás fora dela, bro? Ah, o vídeo não está completo. O gajo diz que a avó está em casa, é isso? Porque a minha avó já não está entre nós. Mas está em casa a ver, é isso? A minha atenção à minha avó, que sou agora, que infelizmente não está entre nós. Portanto... É isso mesmo. A minha avó já está em casa... A minha avó já está em casa. Que bom dia! E aí é que será! Está entre nós que não conseguiu o bilhete que isto juntou! Eu disse-lhe assim, ao vó. Queira lhe disse, ao vó, ficas lá de trás comigo. Que grande azea também é um tipo, cabra obra. Oh, você realmente é tão ruim. Assim é possível. First of all. Você está morrendo. Você está morrendo. Você está morrendo. Não, não. Curti. É o que eu me disse para morrer. Olá, big boy. Como você está hoje? Tudo bem, mano? Como você está? Eu estou bem, te encontrei novamente, big boy. Então, a última vez eu pensei, o que o cara quer dizer? Sempre muito triste. Eu pensei, por favor, por favor, por favor, me liga. Por favor, big boy. E aí, ele é só, oh meu Deus, 100 milhões. Sim, isso é... Mãe, eu estou riquei, mãe. Mãe, você ouviu isso? Mãe, eu estou riquei, mãe. Mãe, eu estou riquei, mãe. Eu estou riquei, mãe. Eu estou riquei, mãe. Mãe, eu estou riquei. Eu estou riquei, mãe. Mãe, eu estou riquei, mãe. Já vi coisas piores, calma. Agora, Zé, não te partas todo. Não, isso já se vai partir, Zé. Partiu-se todo. Caralho. No dia 24 de agosto de 2005, durante umas férias na Lourinhã, viu um ovni? A Esmer respondeu, sim. A máquina da verdade diz que é... Verdade. Está tudo errado neste país, bro. Está tudo errado, bro. Está tudo errado, bro. A gente está fazendo o vídeo com a minha bode. Minha bode. Minha bode sorridente. A Bode desta vez, a minha está fazendo esse vídeo para fazer disputa de cabeça. Disputa de cabeça com a minha bode. Hoje a família, quem está ganhando disputa de cabeça? A minha está preparada para fazer disputa de cabeça com a minha bode. Minha bode. Minha bode. Estou... É, gostador! É, gostador! É, minha bolha! É? Que tal? Família, a mica tá a fazer mais disputa de cabeça com a minha bolha, gostador! Minha bolha tem força, maluco! Porquê que ele tá a falar cariola, bro? O que é que ele tá a falar cariola, o Minha Body? Minha body tá a falar cariola, porquê? Acabou o pessoal, o nível tá muito baixo mesmo, não tá fácil para escolher quem é que vai ganhar isto. Eu acho que dava um euro a cada um, porque mandou os vídeos. Mas mesmo assim, confesso que o que mais gostei foi este. Não sei quem é que mandou, mas este vai ser o vencedor pessoal. Minha avó, a pessoa agora que infelizmente não está entre nós, portanto... ... ... ... ... ... ... ... Estão entre nós que não conseguiu o bilhete que este juntou. Eu disse assim, a avó! Tá bom porque conseguiu criar o pânico ali ao pessoal e tal. Eu gostei mesmo muito dos outros dois, pá. Os outros dois porque o gajo levou mesmo tipo, o humor negro ao máximo tipo, minha avó já não está entre nós. Não está entre nós. E depois conseguiu mudar aquilo na paz mesmo. ... E o da Tita, o gajo fez merda tipo, ela que passou a mandar a vir e eu, o quê? Foi eu lá! Estou morto! Caiu em cima de mim isto! Já, 50-50. Vai ficar 50-50, pessoal. Já vi que o 50-50 ficou fixe. 50-50. 50 para a Tita e 50 para o Gonçalo Vieira, pessoal. Já sabem. Grande Tita, pá. Estás a ver? Estás sempre aí caladinho e ó. Pimba! A Tita que manda por sussurro depois aí a cena para mandar o dinheiro por NBA. E o Gonçalo também, ok? Gonçalo, parabéns, foste vencedor. Tita, parabéns, foste vencedor. Obrigado, pessoal, que participou. Espero que participe mais vezes. A gente vai aí partilhar um dinheirinho. Mas deixem-me chegar ao final do mês que é para a gente ter aí dinheiro para pagar, está vendo? Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos por estarem aí desse lado. Obrigado por me fazerem rir. Parabéns aí ao Gonçalo. Parabéns aí à Tita. Foi top. E minha body. Estamos juntos. Ok, pessoal? Um grande abraço.